A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículo 7 a 12 Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Indoméia, do outro lado do Jordão Dos territórios de Sírio e Sidônia foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão Para que não o comprimisse Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era É muito bonito acompanhar Jesus em suas andanças Em torno ali do mar da Galiléia, o lago de Genezaré Nosso Senhor passa fazendo o bem As multidões acorrem a ele Ele precisa pregar a boa nova do Evangelho Sobe a uma barca Quantas pessoas estão atrás dele Porque ele cura, porque ele atende a todos Porque nosso Senhor não deixa ninguém fora do alcance do seu amor Duas atitudes podem ajudar-nos A viver o Evangelho que ouvimos hoje Entrar na fila Levar a Jesus Levar a Jesus Todas as nossas necessidades Com absoluta confiança Levar a ele Todas as nossas necessidades Segunda atitude Dizer aos outros Dizer aos outros que Jesus é caminho, verdade e vida Dizer às pessoas que ele pode e efetivamente transforma a vida das pessoas Que a sua presença é salvadora, é libertadora Nós queremos fazer este ato profundo de confiança Na graça do Senhor Queremos ir atrás dele Segui-lo com toda a disposição do nosso coração E podemos ainda Pedir a Deus que nos liberte hoje De todas as amarras da maldade, do pecado Toda a ação do demônio que possa existir Através da tentação que vem E muitas vezes não resistimos Com toda a força de nossa alma Deus nos liberte do poder do mal Palavra de vida eterna